Olá pessoal, está começando mais um TV Praia. Neste programa você verá as ações do meio ambiente. Ok pessoal, tem também mini avaliação física na academia de musculação do Praia Clube. E você confere também parte da apresentação do elenco do Banana Boat Praia Clube para esta temporada da Superliga. Tudo isso no seu TV Praia. E hoje no TV Praia Clube. Você vai conhecer parte do elenco do Banana Boat Praia Clube para esta temporada da Superliga 2013-2014. Algumas delas são renovações e outras são novas contratações. E elas estão aqui ao meu lado e nós vamos conversar, bater um papo com elas. São elas Camila Torquete, Natália Martins, Mayrara Silva, Isabela Pacchiardi, Juliana Carrijo e Aline Silva. Meninas, é um prazer tê-las aqui no TV Praia. Algumas já são de casa e bem-vindas as que não eram aqui do Praia, certo? E eu queria começar com vocês falando um pouco mais da trajetória de vocês no voleibol. Como que começou? Vamos lá, Camila. Bom, eu comecei com oito anos de idade, né? Eu era novinha, comecei lá em Belo Horizonte mesmo, na escolinha. E aí, desde então, não parei mais. Fui desde os oito anos de idade até agora. Muitos anos de voleibol já rodado aí. É isso aí. Natália, novata aqui no Banana Boat Praia Clube, mas também novidade que você já jogou aqui em Uberlândia e também com o técnico Spencer Lee. Conta um pouco mais da sua trajetória no voleibol. Como que começou? Comecei com 11 anos fazendo ginástica rítmica. Aí, como eu era muito alta, a professora me colocou no vôlei. Aí, a partir daí, fui seguindo, comecei a gostar do voleibol, até que comecei a fazer a primeira Superliga aqui em Uberlândia. Até hoje aqui. Isso aí. Agora voltou, né? Agora eu voltei, dez anos depois. Mas, Rara, já é de casa. Fala um pouco pra nós a sua trajetória no voleibol. Como que começou? Eu sou de Bauru. Eu comecei na escola mesmo, com as aulas de educação física. Sempre gostei muito de vôlei, por ser alta também. E, a partir dali, comecei a jogar nas escolinhas. E até hoje. É isso aí. E agora, mais uma novidade aqui pra nós. É Isabela Pacchiade. Isabela, conta pra nós como que foi a sua história no voleibol. Meus pais jogavam já e, desde pequenininha, me levavam pras quadras. E comecei com nove anos no SESI e aí fui, continuei e vim pra São Paulo. Fui pra São Paulo e vim pra Minas agora. Ju, nossa levantadora, fala pra nós como que você começou, já que até sua mãe tá até hoje no vôleibol máster aqui do praia. Pois é, foi desse jeito que começou, né? Eu fazia balé e ela jogava. Então, eu ficava doida. Mãe, eu preciso fazer bolo. E eu ficava vendo ela e acabou que ela me incentivou, né? Eu ficava indo nos treinos dela e comecei com ela mesmo. Ela já me colocou na escolinha. Eu tinha uns oito, nove anos. E aí já não parei mais. Aqui no praia, comecei e tô aqui até hoje. E você, Aline, conta pra nós. Eu comecei a jogar com treze anos. Eu sou de Belo Horizonte, comecei no Minas Tênis Clube. Depois de cinco anos lá, fui morar em São Paulo. E sempre foi uma grande vontade jogar aqui no praia, por ser um clube respeitado e ter um vôleibol hoje de alto nível. Bom, e agora algumas curiosidades e nós vamos conhecê-las ainda mais. Natália, você já atuou na Seleção Brasileira. Explica pra nós quais as competições você disputou e como que é atuar representando o seu país. Cheguei a Copa dos Campeões, joguei final a Fó e também a Pan-Americana. Foi essas três competições que eu joguei na Seleção. Com a Seleção de Novas e a Copa dos Campeões com a Seleção Principal. Fiquei muito feliz através dessa contratação, porque eu fui a primeira atleta surda a jogar profissionalmente no país. E também a representar o país. Então isso também acabou incentivando o outro atleta surdo a buscar também a prática esportiva. Camila, você já foi capitã do Banana Boat pra E-Clube. Conta pra nós como que você viu o progresso do time já nessa última Superliga, já que nós figuramos em até duas vezes em primeiro lugar. Eu acho que o projeto, o investimento, a expectativa, cada ano é melhorar um pouco. E é o que, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer. Então esse ano, vamos começar agora, minha terceira temporada no Praia. E a cada ano, um degrauzinho que a gente sobe. E esse ano não é diferente, com essas novas contratações, as renovações. Eu acho que a tendência é que a gente continue subindo aí no pódiozinho, se Deus quiser. Mas, Hara, a sua foi a primeira vez, a temporada passada, no Banana Boat pra E-Clube. O que você achou, qual o balanço que você faz da Superliga passada? Foi uma experiência muito boa pra mim. Aprendi muito como pessoa, como atleta também. Com jogadoras e comissão também. Os jogos foram muito bons. A equipe vem crescendo cada ano mais, né? E a gente vai se dedicando mais. E agora pra segunda temporada, vamos vir com tudo também. Isabela, você atuou contra o Banana Boat pra E-Clube na última temporada da Superliga. E agora tá no nosso time. O que a gente pode esperar de você? Muita raça, né? Muita vontade. Quero ajudar o grupo de qualquer forma. Vou com tudo também, junto com elas. E vamos fazer uma ótima temporada. Isso aí. Ju, você foi eleito pelo voto popular a jogadora revelação da última temporada da Superliga. Você espera repetir esse feito nessa temporada? É, foi... Acabou com uma premiação, né? Que eu fiquei muito feliz. Acho que toda atleta gosta de ser reconhecida, né? Então, a gente trabalha pra ser reconhecida mesmo. E é uma motivação a mais, né? Acho que todo mundo, quando recebe alguma coisa, quer sempre fazer a mais. Então, acho que se tiver umas outras premiações, a gente vai querer receber. Não é diferente comigo. Tô trabalhando pra isso, pra gente conquistar cada vez horizontes mais altos. É isso aí. Tem mais estrelas na Superliga da temporada passada. A Aline eleita o segundo melhor bloqueio da temporada passada. Pretende também repetir esse feito? Claro. Melhorar, né? Não quero ser segunda esse ano. Eu quero ficar em primeiro. Com certeza. Esse ano, vamos buscar melhorar sempre. Galera, essa foi só a primeira parte da entrevista com as atletas. Parte delas do elenco do Banana Boat Praia Clube para essa temporada da Superliga Nacional de Vôlei. Não sai daí. Daqui a pouco tem muito mais. Olá, pessoal. Estamos em mais uma ação do Meio Ambiente aqui no Praia Clube, hoje na Praça das Palmeiras. Ao meu lado, o Sargento Sivonaldo, da Polícia Militar, da 9ª Companhia do Meio Ambiente. Que prazer recebê-lo aqui, Sargento. Eu gostaria de entender qual é a ação que o trouxe aqui. Estou vendo aqui esses animais, jacaré, a onça, que não é bem esse nome, essa cobra. Explica pra gente o que tem aqui hoje. A Patrulha de Prevenção à Degradação do Meio Ambiente, ela visa o que? O aprendizado, né? E a conscientização de crianças e adultos. Todos esses animais que estão aqui, taxidermizados, que é o nome correto, eles vêm provenientes de crime ou vítima de atropelamento pelo próprio cidadão. O material taxidermizado, esses animais aqui, os silvestres, eles são mais pra parte educativa. E foi trazido pra cá, pessoal, justamente pras crianças e os adultos que estão participando dessa ação, poder ter um contato com esses animais. As pessoas estão passando por aqui, o policial tá explicando, o Sargento tá explicando o que aconteceu com cada espécie, mostrando que através de armadilhas, de redes que não pode ser usado na pesca, que esses animais são capturados. Nós temos aqui um jacaré, né? É, esse jacaré aqui é taxidermizado, né? É um animal vítima de caçador a tiros, né? Foi abatido a tiro. É, correto. E ele foi taxidermizado. Porém, pra ter um animal desse taxidermizado, é só pra fim científico ou pra fim educativo, como a gente tá aqui no estande ambiental. E como é que é a questão da preservação desses animais que estão aqui hoje expostos? Eles são extintos ou não? É, o tipo do tatucanaça ali já tá na lista de extinção há muito tempo também. Nossa uncinha jaguatirica, vítima de atropelamento também. Esse couro de sucuri aqui, a sucuri não está na lista de extinção, mas é um animal também que existe muito aqui no nosso cerrado. E também é muito vítima de caçador. O que é que a pessoa deve fazer com restos de galho e folha que tá no seu quintal? Geralmente, hoje a Prefeitura Municipal de Berlândia dispõe os ecopontos. Justamente o que? Pra esse material orgânico, folhas e galhos serem direcionados pra esses pontos não tocar fogo, como a maioria. Isso não pode, gente. Isso aí, ó, a Secretaria de Meio Ambiente tá notificando esse cidadão e tá gerando multas. E não pode. Por quê? Tá causando poluição. E essa poluição, o cidadão que vive em sociedade, ele não aceita mais. Estão aí as dicas. Nós falamos com uma pessoa que entende de tudo do meio ambiente. E o Praia Clube tem trazido pra todo mundo, e nós estamos aprendendo também, como lidar melhor com o nosso ambiente. Porque é cuidando agora do presente que a gente vai ter um futuro melhor. Então, contamos com a sua participação. Giro no Esporte vai falar de corrida. Pra quem não sabe, aqui no Praia Clube tem um grupo formado por mais de 100 corredores. E eles participaram recentemente da sétima meia-maratona das Cataratas do Foz do Iguaçu. E ao meu lado aqui, um dos coordenadores do grupo. Soturib, explica pra nós como que funciona essa equipe de corredores aqui do Praia. Bem, nosso grupo começou quando essa pista onde a gente está aqui era de terra ainda, era de areia. Então tem bastante tempo. Começamos aí com 10 pessoas, talvez nem isso. E fomos agregando, aumentando, chamando um, chamando outro. Chegamos aí, hoje nós estamos com mais de 100 corredores. O importante disso, o importante que a gente sempre tem falado, não é ir lá fora competir. Nós estamos correndo até de saúde, que é o foco do clube e o foco nosso também. É saúde, é esporte. Então o clube tem nos ajudado bem, o Praia Clube tem nos dado apoio no transporte, isso já tem quase 12 anos. Então nós estamos sempre correndo o Brasil inteiro. É Maratona de São Paulo, Maratona do Rio, Belo Horizonte, Brasília e outros corredores que correm isoladamente fora do país. E nesta última competição que aconteceu em Foz do Iguaçu, a Alessandra, que está aqui ao meu lado, conquistou o primeiro lugar na categoria dela. Feminino 35, 39 anos. Alessandra, conta pra nós como que foi essa corrida lá em Foz do Iguaçu. Esse é o terceiro ano que eu participo lá. Todas as vezes fui junto com o Turibe, junto com o grupo. É um grupo muito unido, muito legal, a gente se diverte muito. Fora que o treino aqui no Praia é um espaço que nos possibilita treinar e conseguir ter essas conquistas na minha vida. E os interessados podem mandar um e-mail para comunicação arroba praiaclube.org.br que nós colocaremos em contato com o Turibe para você participar dessa equipe de corredores aqui do Praia Clube. Giro no esporte direto do Complexo de Tênis de Campo do Praia Clube. Recentemente você conferiu aí no TV Praia o Campeonato Interno de Tênis de Campo, categoria classe. Agora você confere o Campeonato Interno de Tênis de Campo, categoria idades. Para falar mais a respeito, ao meu lado a coordenadora de esportes, Adriana Pinheiro. Adriana, como é que foi toda a movimentação? Quantos participantes nós tivemos? Olha, nós tivemos aproximadamente 120 inscritos em 10 categorias, variando de 10 anos acima até mais de 55 anos. Estamos premiando hoje os campeões e vice-campeões. Agora comigo, o Lucas Fonseca, que foi campeão na categoria 16 anos do Campeonato de Tênis do Praia Clube. Lucas, pra você, como é que foi essa conquista? Ah, pra mim essa conquista foi muito importante, porque eu tenho 13 anos, eu tô jogando uma categoria 3 anos acima da minha. Ou seja, pra mim foi uma conquista muito importante. Lucas, sua família toda pratica o tênis, como é que é isso? Quem começou a paixão, o gosto pela modalidade? Ah, primeiro quem começou foi meu pai. Aí meu pai convenceu a minha mãe a jogar, aí minha mãe, aí já vem do dom de família já. Aí eu comecei a jogar, aí eu treino com meu pai e com minha mãe, fim de semana, e meio de semana eu treino aqui no praia da equipe. Agora com a gente, Marissa Caetano, que foi campeã na categoria especial feminino. Marissa, você que pratica aí tênis no Praia Clube há muito tempo, mais uma conquista pra ti? Ah, foi muito bom, foi muito disputado. Meus dois últimos jogos foram ainda muito mais, gostei muito. Marissa, e o circuito aí tem um campeonato interno, que é muito importante, mas como é que estão aí os preparativos para as competições aí representando o Praia Clube? É, eu tô treinando bastante, eu espero ganhar os próximos torneios brasileiros e até mais. Agora com a gente, o senhor Ziegfried, mais conhecido como Gaúcho, que foi campeão na categoria 55 mais masculino. E aí Gaúcho, mais um título aqui no Praia Clube? É, fico feliz porque eu ganhei mais uma vez, ganhar um troféu no tênis não é fácil, a gente vê assim, a pessoa ganhando troféu eu acho que é simples, mas não é. Isso pra gente é um grande de um lazer, é um orgulho muito grande pro ego da saúde da gente, então eu fico feliz de ter ganhado mais um título. Giro no esporte direto do ginásio Adalberto Testa, o G1, nos dias 8 e 9 de junho, foi realizado o segundo intercâmbio de peteca entre os clubes. Praia Clube de Uberlândia e o Max Min de Montes Claros. Pra falar mais a respeito, ao meu lado, o técnico Leonardo de Assis. Léo, em fevereiro nós participamos lá em Montes Claros do primeiro intercâmbio, infelizmente aí não ficamos com o título. Queria que você falasse mais a respeito desse, estreitar o relacionamento entre as duas agremiações. A ideia desse intercâmbio é juntar os dois clubes, que são uma potência na peteca hoje, pra estar interagindo, pra estar fazendo um treinamento. Já na primeira oportunidade, nós levamos cinco equipes pra lá e infelizmente ficamos com o vice-campeonato. E agora eles contribuíram a visita e esperamos um bom resultado agora. E agora, depois do intercâmbio, o que vem pela frente em relação à peteca do pré-clube? Ó, a programação pra gente, agora tem a etapa do intercâmbio, que é o ranqueamento pro Campeonato Mineiro. Em seguida vem o Campeonato Mineiro, fomos convidados pro Clube Max Min, o diretor Rubens, pra jogar o Campeonato em setembro. Tem um em Brasília, vai ter a Copa dos Campeões em Divinópolis e vamos sediar o Brasileiro. Ainda tem o Brasileiro em casa, né? Olá pessoal, estou mais uma vez aqui no restaurante da Piscina Olímpica do Praia Clube. Pra mostrar pra vocês como fazer uma comida deliciosa ou pra aprender, né? Com o chefe José Lira, que prazer estar aqui de novo, estava com saudade de você. Olá, é isso aí. Como vocês podem estar vendo, o frio já chegou, né? E aí é uma forma, a gente tem essa temporada que a gente faz sempre essa montagem de caldo aqui, que é o Servo Céu de Caldo. E é uma forma da gente pegar e estar aquecendo aí de uma forma bem saudável. Eu tô vendo aqui que tem feijão, bacon, calabresa, então é um caldo de feijão. Esse é exatamente isso, o caldo de feijão que a gente prepara aqui. Às vezes a gente até faz alguma mudança sobre as guarnição, mas esse é um feijão com bacon e calabresa que a gente tá montando aqui agora pra vocês verem. Então vamos aos preparativos. Vamos ver o que que gasta, o que que a gente tem que ter em casa de ingredientes. Anote aí. Caldo de feijão com bacon e calabresa. 300 gramas de feijão carioca cozido. 250 gramas de linguiça calabresa picada. 250 gramas de bacon picado. 3 unidades de tomate pequeno também picado. 4 colheres de sopa de óleo. 1 colher de sopa de cebola. 1 colher de sopa de alho. Cebolinha e tempero a gosto. Vamos ao modo de fazer. Coloque um pouco do óleo, quantidade pequena para fritar o bacon. Assim, quando o bacon estiver frito e com uma coloração amarela, você já pode colocar o alho e deixar dourar. Independente da quantidade, o processo é sempre o mesmo. Coloque então a cebola, acrescente a calabresa. Bata o feijão com água na proporção 2 por 1. A água deve ser filtrada. A água aqui do Praia Clube é tratada e 100% mineral e potável. Lembre-se, se o liquidificador não for muito potente, você deve coar o feijão. Coloque o caldo na panela. Adicione o tomate, uma pitada de sal, que dá mais ou menos 200 gramas. O tomate serve para dar uma coloração no caldo. Vamos à mesa? E agora vamos degustar esse caldo que está com cheiro impressionante. Eu penso que deve estar uma delícia. E hoje eu trouxe um convidado para fazer parte aqui desse quadro conosco. É o gerente de alimentos e bebidas, Gilvane. Gilvane, que legal que você está aqui comigo. Rosângela, eu que agradeço você estar divulgando para a gente o nosso trabalho, passando para os associados o que a gente faz com tanto carinho para eles. Pois é, a temporada de caldos, como eu já tinha falado anteriormente nos outros programas, está aberta aqui no Praia Clube. E o Gilvane vai falar um pouquinho como anda o movimento aqui. É de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, aqui no restaurante da Piscina Olímpica, né Gil? É isso mesmo, Rosângela. Segunda a quinta-feira, a partir das 19h, vai até as 22h. Você vem, toma aquele caldo bem quentinho, sai daqui reforçado e pronto para dormir. Então, é uma opção diferente que a gente oferece em todo o período de inverno, além da feijoada ao sábado, né Rosângela? Que nós estamos colocando aí e está bombando também. Todo sábado está super lotado o restaurante. É isso aí. Também tem a opção daquelas pessoas que querem levar para casa, porque aqui tem a embalagem própria, então você pode vir. Se não quiser tomar aqui no Praia, pode levar para casa. Ou então vem tomar com a galera aqui e ainda leva para quem ficou em casa. Gil, vamos provar que o cheiro está bom, não está? Está bom demais. Vamos embora. No último domingo, 9 de junho, foi realizado aqui na Academia de Musculação do Praia Clube a mini-avaliação física. E para falar mais a respeito, ao meu lado, a coordenadora de fitness do Praia Clube, Cristiane Borges. Cris, como é que funciona essa mini-avaliação física aqui do Praia Clube? Bom, Cairo, nós oferecemos essa mini-avaliação. Ela é gratuita, aberta a todos os associados e, periodicamente, a cada três meses. Cris, qual é a diferença da mini-avaliação e da avaliação, que é um tanto quanto mais complexa? Certo. Certo. Aqui na mini-avaliação física, ela é um pouco mais rápida, é um pouco mais resumida. Aqui nós damos os resultados de perimetria, circunferência, onde o sócio dá, damos o resultado de peso ideal, índice de massa magra e de gordura corporal. Na avaliação completa, que é agendada previamente na central de atendimentos, ele tem também o resultado da capacidade aeróbia. Então, é realizado também o teste de VO2. Gisela, pra você, que fez aí pela primeira vez a mini-avaliação física, qual a importância? Bom, eu acho muito importante, porque pra orientar nos exercícios físicos que a gente faz. É, pra saber a quantidade, a flexibilidade que a gente tem e quais exercícios específicos a gente pode fazer, sem ocorrer nenhum tipo de lesão. Agora com a gente, o associado José de Alencar, que pratica aí atividade física regularmente. José, pra você, a mini-avaliação física é muito importante? É muito importante pra acompanhamento dos resultados da atividade física do dia a dia. Você que já fez aí pela segunda vez, qual parte aí da mini-avaliação que você acha mais importante? Olha, avaliação do índice de gordura corporal e da flexibilidade. Voltamos com um bate-papo e apresentação de parte do elenco do Banana Boat para essa temporada da Superliga Nacional de Vôlei. A gente vai continuar o bate-papo com elas. Vamos lá. Ju, terminadas as férias, pode-se dizer que está pronta pra essa temporada? Acho que sim, as férias veio pra renovar, né? A gente deu uma descansada, tanto no físico quanto mentalmente também, que é muito desgraçante uma Superliga, né? Então, acaba que ali no finalzinho as férias já tá doido pra voltar e já quer treinar com todo mundo, jogar, mostrar pro pessoal o que a gente tá realmente fazendo ali. Então, é empolgação lá em cima. Isso aí. Aline, você, temporada passada, jogou pelo São Cristóvão e agora tava do lado de lá, agora tá do lado de cá. O que você pretende? Como você viu o Banana Boat Praia Clube e agora como você vê já integrante dessa equipe? É, eu do outro lado, né? A gente vem, vinha jogar aqui. Era muito estranho porque a torcida é muito grande. O Praiano vive o vôleibol aqui, né? Em São Paulo tem muitas equipes, então as pessoas podem escolher pra quem torcer. Aqui não, aqui o vôleibol é como se fosse futebol, né? Pro berlandense. E agora desse lado eu quero viver isso, eu quero sentir isso, né? Ter essa sensação. Mesmo na derrota, na vitória, ter a presença de todo mundo aqui prestigiando a gente. É isso aí. Isabela, você também tava no mesmo time que a Aline, o São Cristóvão. Como que é agora tá do lado de cá do Banana Boat Praia Clube? É ótimo, né? Porque a torcida, querendo ou não, a gente sentir a pressão, né? Todo mundo vem torcer. Eu acho que o Berlândia inteiro vem prestigiar o time, que cada vez tá melhor, a cada temporada melhora. E eu pretendo ajudar de qualquer forma, sabe? Tô muito feliz e passar essa energia boa que eu tenho pra todo mundo. Camila, vamos falar um pouquinho agora de melhorias. O que você pretende fazer de diferente da temporada passada pra essa temporada pra ajudar o time? Bom, temporada passada, infelizmente, eu tive uma lesão, né? Que me deixou fora um tempo. E isso me fez, assim, quebrar um pouco o ritmo, né? De treinamento, de jogos. Então, esse ano eu espero, né? Poder ficar bem e, assim, manter melhor essa regularidade, assim, dos jogos, sabe? De pegar um ritmo maior e pra poder ajudar mais a equipe também. Eu acho que dedicação sempre teve, né? O amor ao clube, amor ao que eu faço, isso tem sempre. E vai ser sempre melhor. A cada ano que passa, a gente quer sempre fazer melhor. Mas eu acho que, assim, tirando essa lesão aí, eu acho que a tendência é... Essa sequência, assim, de jogos e treinos é melhorar bastante. Natália, você atuou em um dos adversários mais assidos, assim, do Praia Clube, que é o SESI São Paulo, que diversas vezes disputa posições, ainda mais nessas últimas temporadas da Superliga. Como que é? Você vai trazer algo de novo desses adversários ferrenhos nossos pro Banana Boat Praia Clube? Olha, o ano passado eu assisti esse jogo da equibancada, que eu tive uma lesão e fiquei fora, né? Olhando aqui, agora, olhando eu dentro de quadro agora, jogando contra, eu quero mostrar a eles. Sentir a energia aqui, sentir a fora da quadra desse grupo, que é um grupo bem coletivo, competitivo, alegre. Atuicida sempre, assim, jogando junto com eles. É isso que eu quero sentir com eles aqui. É isso aí. Mas, Rari, e você? O que a gente pode esperar de novo, já que você fez na temporada passada um ótimo trabalho, e o que a gente pode esperar desse trabalho atual nessa temporada? Ah, é dedicação. Cada vez mais a gente quer evoluir individualmente e estar ajudando o grupo, né? Eu quero somar com a equipe pra gente evoluir cada vez mais. Isso aí. Bom, e agora você vai ficar com a mensagem de cada uma delas, do que elas esperam para essa temporada da Superliga. Vamos lá. Bom, eu quero muita saúde para todas nós, que sem saúde a gente não pode fazer nosso trabalho bem feito. E o que eu posso prometer para todo mundo é muita dedicação, muito trabalho, muita raça, muita força de vontade. Porque eu acho que com isso, que é o espírito do nosso time desde sempre, com isso a gente está conseguindo alcançar nossos objetivos. E isso tem que só aumentar cada vez mais, porque quanto mais a gente aumenta a nossa meta, maior tem que ser a dedicação. E isso a gente promete com certeza. E de você, Natália? A gente espera bastante comprometimento do grupo, muita raça, muita alegria, né? Para que a gente possa levar ao público isso. E cada um passa a se dedicar, né? Para a gente passar a alcançar o objetivo, que todos nós sabemos qual é o objetivo. Mas se cada um me dedicar mesmo, assim, de verdade, nós vamos conseguir alcançar o objetivo. E você, Mara? É, muita dedicação, muita garra e pedir a torcida de todos da cidade, todos os uberlandenses, para ajudar a gente a subir mais esse degrauzinho esse ano. Vamos lá, Isabela. E de você, o que a gente pode esperar para essa temporada agora no Banana Boat? É, muita dedicação, é, a torcida, né? Eu quero sentir essa energia, muita união do nosso grupo. Eu acho que é como se a gente fosse uma família. Então a gente tem que defender cada uma, sabe? Lutar até o final e com certeza fazer uma boa temporada. Eu acho que o desejo de cada uma não é diferente, né? Acho que a gente pensa igual, por isso que somos um time, né? Acho que a gente trabalha com o todo. Eu tenho certeza que vamos dar muita alegria ainda para os uberlandenses, né? Então acho que é isso, querer mostrar nossa paixão para eles se apaixonarem também e viver junto com a gente. E você, Aline? Esperar muita alegria, muita cumplicidade, né? As meninas são muito legais, né? Que a torcida compareça em peso, que a cidade seja a cidade nova, a cidade do voleibol. Esse foi parte do elenco do Banana Boat Praia Clube para essa temporada da Superliga Nacional de Vôlei 2013 e 2014. Meninas, foi um prazer tê-las aqui no TV Praia. Sejam bem-vindas as novatas, certo? As de casa já, sejam bem-vindas novamente, certo? E você já sabe, tudo de novo da Superliga Nacional de Vôlei, você confere aqui no TV Praia. Então, fique ligado! Este foi o seu TV Praia. No programa da semana que vem, você confere a cobertura da noite flashback em comemoração ao Dia dos Namorados. Tem também o Arraial Praiano, que está imperdível. Um bom domingo a todos e até semana que vem! O que é o seu TV Praia? O que é o seu TV praia? O que é o seu TV praia? Abertura